Agora a gente vai falar sobre outra pauta à cultura, porque o Comitê de Cultura do Piauí está promovendo um fórum intersetorial com o objetivo de discutir a criação do Conselho Estadual de Política Cultural. O evento tem o objetivo de promover o diálogo e também a articulação entre os diversos setores da sociedade civil, dos governos e das organizações culturais. A gente conversa agora com o Rony Oliveira, que tem mais detalhes sobre isso. Oi, Rony, boa noite a você. Olá, Bia. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha agora nessa programação. Olha só, Bia, esse é o primeiro fórum que está sendo realizado aqui pelo Comitê de Cultura. O principal objetivo deles hoje é discutir entre vários artistas que estão presentes aqui hoje, de vários setores, do teatro, da música, da dança, sobre a criação de um Conselho de Política Cultural. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto já conversando aqui agora com a coordenadora do evento, que está aqui comigo, já ao meu lado, é a Poliana Sepúlveda. Que vai explicar para a gente mais sobre o que é que está acontecendo, qual o grande objetivo desse momento que está sendo realizado aqui hoje. Boa noite, seja bem-vindo ao Conversa Franca. A princípio, a gente quer entender um pouquinho sobre essa movimentação. O que é que, de fato, vocês têm como principal objetivo? Primeiramente, boa noite, Rony, boa noite, Beatriz e a todos os telespectadores do programa Conversa Franca. Hoje, nós estamos aqui realizando o primeiro ciclo do Fórum Intersetorial. Então, nós vamos realizar outros fóruns, outros ciclos desse Fórum Intersetorial para construir uma proposta de criação de um Conselho Estadual de Política Cultural aos moldes do que diz hoje, do que determina hoje o Ministério da Cultura ou de mudança do Conselho Estadual de Cultura que hoje existe. Porque esse conselho, hoje, é o conselho mais governamental, com pouca participação de sociedade civil. Então, é necessário acontecer essa mudança. E para acontecer a mudança, é necessário que a gente traga a sociedade civil desses setores para que a gente possa discutir o melhor formato, quantas reuniões terão, como é que funciona, primeiro esclarecendo também para as pessoas, como é que funciona um conselho, o que faz um conselho, que tipo de regramento pode se ter dentro do conselho. E para isso, a gente tem a presença aqui de um Conselho Nacional de Política Cultural, que é o Shaolin Barreto. Ele veio da Bahia, ele é o conselheiro do Nordeste, de sociedade civil, que compõe o Conselho Nacional. E a gente fez esse convite para ele, para trazer também uma fala de uma pessoa que está no Conselho Nacional, para a gente ter esse regramento bem feito, essa construção participativa. E esse é só o primeiro ciclo, né? A gente vai fazer alguns ciclos de forma online, para que a gente possa ter a participação de todo o Estado do Piauí. E no final, a gente vai fazer uma plenária final. No último ciclo desses fóruns, a gente vai fazer uma plenária final, para depois de todas as propostas colecionadas, discutidas, a gente ter uma votação final e ter um documento onde a gente possa entregar. tanto para a Assembleia Legislativa, que é quem de fato muda a lei do Conselho, e também para o governo estadual, para que isso seja acatado pelo governo executivo também. Oliana, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre quais seriam alguns dos benefícios que a classe, toda a categoria teria com essa criação do Conselho. Então, a gente tem hoje o Marco Regulatório da Cultura, que ele vessa sobre um Conselho ter mais participação social. Então, é muito interessante que um Conselho seja territorializado, ou seja, tenha pessoas de outros lugares, não só residentes de Teresina, que a gente tenha um Conselho, que a gente tenha setores, não só, sabe, que venha da dança, que venha do circo, que venha das artes cênicas, que tenha o artesanato, que tenha mais representação. Um Conselho formado dessa forma pode trazer reivindicações dos setores. Então, assim, a participação social, ela só melhora a construção das políticas públicas para a cultura. Então, de fato, aqui hoje estão reunidos artistas de todos os setores. Aqui, nesse primeiro ciclo, nós temos setores da dança, do circo, da música e do teatro, que são as pessoas, principalmente no teatro, mais organizadas hoje em termos de setor. Mas nós vamos ter ainda o setor do artesanato, da cultura popular, sabe, de todos os setores que são do audiovisual, das artes visuais. Então, vai ter todos os ciclos e vamos ouvir todos os setores, até a gente ter que construir uma proposta e isso ser votado numa plenária final. Olha, Ana, muito obrigado por conversar com a gente. Foi um prazer trazer essas informações para você que está em casa, acompanhando agora essa entrevista. Olha só, como ela falou agora há pouco, são os artistas das artes cênicas chamadas, né, teatro, dança, música, enfim. Várias pessoas estão aqui hoje nesse grande objetivo dessa construção, dessa criação desse conselho. A gente torce para que dê tudo certo. É um momento importante para a cultura e a valorização da cultura também aqui do nosso estado. Então, é isso, Bia. Vão ter alguns outros ciclos, como foi dito agora há pouco, né, alguns outros fóruns também. Mas esse é somente o primeiro que está sendo realizado hoje aqui na Zona Norte de Teresina. Então, são essas as primeiras informações. Eu volto contigo, Bia. Obrigada, Rony Oliveira, pelas informações. Boas informações também na área.